Com o fim da banda gigantes do Brasil para fevereiro, os rumores e buchichos sobre os novos projetos de Silvânia e Paulinha e de Daniel Dial já tomam conta das redes sociais. Cogita-se agora que a carreira do veterano rei do forró será apadrinhado pelo cantor Gustavo Lima. A assessoria do cantor não confirma nada, porém, se a parceria realmente acontecer, Dial garante uma participação de peso nacional já no seu primeiro álbum, a qual já se encontra em fase de produção e gravação na Somax Studios, em Recife, Pernambuco. Ao que tudo indica, o produtor e compositor Christian Lima encabeçará esse projeto. O astro é conhecido por suas composições eternizadas na calcinha preta como Hipnose, Puro Amor e Amor da Minha Vida. Para ver a matéria completa, clique no link abaixo do vídeo. Para ver a matéria completa, clique no link abaixo do vídeo.